E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aos principais acontecimentos da semana do dia 30 de dezembro ao dia 3 de janeiro na novela Amor Sem Igual. Então bora lá! Mas só eu sei o que eu já passei pra estar aqui hoje. Miguel, Miguel. Dia 30 começa tudo com o Miguel denunciando o Bernardo. Finalmente ali, após ter a casa incendiada, ele decide denunciar o Bernardo. Porém, após a denúncia, o delegado, que também é um capanga do mal aí do Tobias, a gente pode dizer, rasga os papéis da denúncia e deixa a denúncia quieta. Agora indo pro núcleo lá do sítio, o Antônio Júnior, o filho do Oxente, ele fala que quer receber por antecipação a herança dele. E ele fica meio irritado porque após o incêndio, o pai dele, o Oxente, oferece dinheiro emprestado pro Miguel. E ele fala, como assim, você tá emprestando dinheiro pro Miguel? Eu quero uma herança por antecipação aqui porque eu quero cair no mundão aí, eu quero ir embora daqui, quero conhecer coisas novas, beleza? Aí eu te pergunto, essa história, ela te lembra alguma coisa? Porque a minha ela lembra. A história do filho pródigo. Aparentemente, Amor Sem Igual vai estar adaptando ali com o Oxente e com o Antônio Júnior a história do filho pródigo. Porque o Antônio, ele quer receber herança, ele quer cair no mundão, quer sair de casa, tudo. Então aí, ó, teremos a adaptação da história do filho pródigo, veremos o Antônio Júnior sofrer muito nessa novela. Anotem aí. E encerrando esse capítulo do dia 30, a gente vai ter a Furacão convidando a Poderosa pra estar fugindo com ela e com o Caio de São Paulo. Porque após aí a casa dela ser incendiada, ela fica aí, eu não vou ficar aqui não, tchau, embora. Chama a amiga pra estar fugindo com eles. No dia 31 de dezembro não vai ter novela, assim como no dia 24 também não teve. Tudo só volta ao normal no dia 1º de janeiro de 2020, onde a Poderosa vai aceitar fugir com a amiga dela ali pra ela ficar livre daquilo também. E com essa notícia, a Maria Antônia ficará muito feliz. E Miguel, obviamente, decepcionado. Mas o negócio termina bem porque a Poderosa decide não fugir não, vai ficar ali comigo mesmo. E uma outra conversa que vai estar rolando no capítulo, o Miguel vai deixar ainda mais claro pro Oxente que ele não vai se casar com a Maria Antônia de jeito nenhum. Nesse encerramento do dia 1º, o Tobias vai descobrir a fuga da Furacão e vai mandar o Bernardo ir atrás deles os DT, gente. Esse Bernardo aí tá atrás de todo mundo nessa novela, né? No dia 2 vai estar rolando também muita confusão, o Bernardo vai perseguir o ônibus a Furacão e do Caio, vai botar uma arma na cabeça deles. Mas isso você vai saber clicando aqui na parte 2 do nosso vídeo, onde teremos o resumo do dia 2 e do dia 3 de janeiro. Então se você quer saber como será o primeiro encontro de Tobias e Poderosa e o que vai acontecer com o Furacão e Caio, clica no vídeo aqui e bora pro próximo, ok? E aí se você gosta de novelas, gosta de amor sem igual aí nesse mundo dos famosos, escreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e seu comentário, o que é que você achou desses acontecimentos. Bora lá, te vejo no próximo vídeo.